Fala galera, beleza? Aqui é o André do canal Jornada Sem Destino e queria trocar uma ideia hoje sobre eletrônica nas motos Esse monte de recurso que a gente tem aí de controle de tração, controle de estabilidade, controle de tudo, painel digital Logo logo vai dar pra rodar joguinho de PC nas motos, né? Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo Então, se a gente for olhar, né? As motos que estão saindo hoje São motos muito do mundo digital, né? Elas saem com uma tonelada de eletrônica embarcada, funcionalidades Trocentos níveis de controle de tração, trocentos níveis de controle de potência Ride by wire Tudo agora é eletrônico, tudo por sinais digitais, né? Sendo que algum tempo atrás as motos eram totalmente analógicas E não puxando a brasa pra minha sardinha Mas eu gosto demais da Dyna Nesse sentido, sabe? Eu tenho a impressão, às vezes, que muita eletrônica embarcada Ela funciona legal, por exemplo Pro cara que vai fazer track day Pro cara que tá na pista Pra essa galera que, sabe? Que tá rodando desse jeito, num ambiente mais controlado Ou então que não vai tão longe, enfim Porque eu fico pensando o seguinte Vamos dar uns passos pra trás aí Vamos voltar pra uma moto totalmente analógica, né? Carburada, tudo mais É lógico que a moto pode dar um pau E você ficar na mão numa viagem mais longa Mas eu tô pensando bem sobre a perspectiva de viagem longa mesmo, né? Se eu tô a trocentos mil quilômetros de casa Um lugar que eu não conheço oficina Às vezes até fora do país E eu tenho uma moto com uma tonelada de eletrônica E tá um pau num módulo eletrônico Acabou a viagem Acabou porque Assim, até você conseguir Diagnosticar isso Não vai ser qualquer oficina que vai conseguir diagnosticar isso É... Aí, vamos supor que você consiga diagnosticar Conseguir a peça pra fazer o conserto É super complicado Então, assim E eu pau numa moto cheia de eletrônica Amigo Acabou... Acabou a viagem, né? E aí Eu queria acrescentar o seguinte, cara Isso aí não tem milagre, cara Quanto mais complexo o negócio vai ficando Mais... Lugares pra dar problema existem, né? Então, assim Por exemplo, essa moto aqui não tem controle de tração Não tem nada disso Ela tem algumas coisas de eletrônica Ela tem essa chave aqui Que é por... Que ela é, por exemplo Essencial, né? É o FOB E... Ela tem injeção eletrônica Que é uma coisa que eu acho legal E é uma coisa que já é bem carne de vaca Assim... É... Quase todas as motos tem injeção eletrônica E é isso, cara Acelerador por cabo Embreagem por cabo Tem uma parte elétrica, né? Painel e tal Mas assim É uma elétrica simples E aí Voltando naquele lance de puxar a brasa pra minha sardinha É... Eu acho que essa moto aqui tá num ponto de eletrônica muito legal Porque ela não é uma moto totalmente analógica Né? Não é uma moto carburada Que a gente sabe que tem... Assim, hoje menos gente mexe com... Com carburação, né? É uma moto... Uma moto carburada Você começa a ir pra muita altitude e tal É... A regulagem é mais difícil e tudo mais Uma moto com injeção eletrônica Ela vai... Bonitinha Faz o que tem que fazer Só que sem exageros aqui, sabe? Então assim Se quebrar um cabo do acelerador Eu consigo cortar esses cabinhos aqui Eu puxo o cabo na mão Acelero e chego em algum lugar E se eu precisar trocar esse cabo Ah, não vai ter o cabo da Harley Mas vai ter algum cabo que serve, sabe? Eita, mau trânsito aqui É... Esses eventos aqui agora voltaram Então Eu gosto muito desse ponto da eletrônica Não tenho nada contra a evolução Eu acho que evoluir E vai chegar uma hora Que elas todos vão ter acelerador eletrônico e tal Mas o lance é o seguinte A hora que isso vira mais carne de vaca É... Oficinas mais simples Em lugares mais remotos Já conseguem cuidar desse tipo de coisa, né? Enquanto tudo é muito novidade Você tem um problema com isso Você tá lascado Você volta pra casa Então, assim Sabe aquele lance de menos é mais? Eu acho que é isso, assim Sabe? É... Eu gosto bastante da... De ter ingressão eletrônica Eu acho isso aí legal Ah... Por exemplo Esse lance do FOB aí Pra mim é uma eletrônica um pouco Tudo bem Funciona e tal Mas vocês viram que o motoqueiro cabeludo Quase tem um dor de cabeça Com isso aqui Pra passar lá nos Andes, né? Então... Assim... Se tem uma chavezinha lá Que você virou a chave E deu contato Meu... A coisa vai muito mais simples É... E é isso Queria pegar a opinião do pessoal aí Então deixa seu comentário O que você acha desse lance de eletrônica embarcada Que ponto você gosta Você gosta da moto com todos os controles possíveis É lógico Que tem muita coisa de segurança, né? Controle de tração Controle de estabilidade Enfim E por aí vai Mas... Tudo tem um lado positivo E um lado negativo E aí? O que você acha? Você é mais pro lado que... Que é toda eletrônica possível Embarcada na moto Ou você prefere uma moto Analógica Carburada Raiz Não que as novas sejam Nutella Mas... Carburadorzão Raiz É... É outra coisa, né? E aí? Conta aí Deixa seus comentários, tá bom? Valeu Um abraço Até a próxima E aí? E aí? E aí? E aí?